Olá, bom dia! Miguel dormindo, Pedro aqui está de cinto, gente, aqui ele tira a parte de cima, né Pedro? Estamos aqui num trânsito básico, né? Quem mora na Baixada sabe que pega pra ir pro Rio, né? Gente, eu já expliquei algumas vezes e tem gente que às vezes me pergunta, né? Eu moro no Rio de Janeiro, né? Mas a cidade de Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense, Então, temos um trânsito maravilhoso, maravilhoso, pra chegar no Rio E a gente tá indo lá pra ir no Hospital Jesus, em Vila Isabel, né? Quem é daqui deve conhecer, né? Quem é daqui do Rio Ela trata de um monte de coisa, é onde o Miguel faz tratamento com a pneumologista Estamos indo lá para marcar uma consulta para o ano que vem? Sim! Quem riu disso foi minha mãe, gente, mas é engraçado, é engraçado, mas é estranho, não é? Pois é, nós estamos em outubro e eu estou indo marcar uma consulta para janeiro de 2022 Porque é assim que funciona, né? Mas tá bom, né? Pelo menos tem atendimento, é isso que importa E a gente tá indo pra lá, eu vou gravar aí um pouquinho do nosso dia de hoje O Guilherme está indo comigo porque eu peço Como é longe de onde a gente mora Quem é de região onde, por aqui do Rio, sabe que é longe Nova Iguaçu, pra Vila Isabel, gente, é chão Então o Guilherme está indo comigo, a gente fica em casa pra poder me ajudar nisso Tem várias coisas pra fazer, meu Deus do céu Eu olho os caminhão, é uma função, vocês não tem ideia Quando eu começar a dirigir, o meu ponto fraco é ver os caminhão Parece que eu vou ser atropelada por ele Miguel acordou, o Pedroca tá tomando café com leite na garrafinha dele do poder Né, Pedro? Eita! Miguel vai comer o mingau, ó, que eu trouxe o... Mingau do Minguel Mingau do Minguel, que é o Guilherme diz Não é o Guilherme... Glametico Do Minguel Aí a gente tá aqui no carro, daqui a pouco eu vou lá em cima Pra poder enfrentar a filhinha pra marcar a consulta Vou dar o... Mingau do Minguel Né, Minguel? Ih, é Minguel? E o Pedroca tá, ó, terminando o leitinho dele Vai comer um biscoitinho, porque a gente não comprou o pão A gente saiu bem cedo de casa gente marquei a consulta olha só jesus cada vez que vem aqui é um bo diferente esses vários fazer fila ali fora uma confusão aí quando chegou lá dentro fez mais 30 mil fila é complicado e aí chegou lá em cima marquei a consulta aí toda vez é isso né eles falam que é para voltar para marcar a consulta para janeiro da outra vez que começou a fazer tratamento foi a mesma coisa quando chega aqui para marcar para janeiro na verdade marca para fevereiro que janeiro ela tirou férias corre porque que escreve janeiro de 2022 em janeiro ela tá tirando férias toda vez a gente eu não entendo sério aí então é para fevereiro gente fevereiro viemos na consulta trazer esse bigel o bigel abriu na boca pedroca ficou aí no carro com o guilherme né pedroca não deu trabalho dessa vez eu acordei boasso também comi um pacote de biscoito o pai desse lado comi um pacote de biscoito né eu te dei eu te dei e agora vamos ter mais coisas para fazer tem que tirar foto do pedro hoje três para quatro a guilherme está contra o caixa de marlão e santa pedro estamos aqui pegando chinela entramos no mercado para algumas coisas que estão faltando lá em casa o pedro é o que botar no pé dele seguir. Uns 30, 1, 32. Tem aí, ó. 29, 30. Senta, Pedro. Senta. Vê se cabe no pé dele. Onde é que você comprou esses dois aí? Ah, brasileiro. Quer dizer, estourou o cartão, né? Estourou. Esse aqui é sem devolução, hein? Sem devolução? Sem devolução de dois. Chegamos, minhas lindas, passabas do mercado. Eu mostrei só um pinguinho lá pra vocês. Aí passamos pra tirar a foto do Pedro 3x4. Tem que renovar o passe dele de passagem, né? Aí tem que tirar a foto. Aí tirei. Depois eu mostro pra vocês. A fotinha dele ficou bem bonitinha. E aí eu tô com o almoço pronto já. Vou colocar pra eles comerem. E aí eu vou fritar uma linguiçinha que o Guilherme pediu. Vou fritar pra gente comer. Tem franguinho pra eles, tem arroz, feijão, tem legumes. Miguel tá reclamando. Como sempre, né? Depois eu mostro o que a gente pegou no mercado. Vocês vão me perguntar. É, me saiu o vídeo de compra do mês agora em a pouco. Vocês já compraram mais coisas? Então, a compra do mês a gente fez no início do mês, gente. Mas aí agora a gente vai fazer sempre no final do mês, que mudou o dia que o Guilherme recebe. Então, eu acabei botando a compra no final do mês agora, mas a gente fez no início e agora a gente fez sempre no final. Aí eu comprei algumas coisas que já estavam faltando. E agora eu vou botar a colidinha deles aqui e depois eu mostro mais coisas pra vocês. Eu tenho um boidinho hoje, então vamos que vamos. Vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei, ó. A gente almoçou, já temperei um feijão pra janta, gente, porque aqui em casa a gente gasta muito feijão. Aí já temperei um feijãozinho pra janta e vou mostrar o que a gente pegou lá no mercado, tá bom? Ó, o Guilherme pegou quatro biscoitos desse aqui, só que a gente comeu dois no carro. Pegou dois de morango e dois de chocolate. A gente comeu um de chocolate e um de morango. Aí ficou esses dois aqui. Pegamos alho, ó. Peguei um quilo e meio, tava 19 reais, né? Já aumentou da outra vez que eu comprei. Deu 29,74. Guilherme pegou esse chinelinho aqui, ó. Esse chinelinho foi 10 reais, é da Ipanema. Bem bonzinho pra ele e pro Pedro não tinha o tamanho do Pedro. Essa caixa de bolinhos aqui, ó, aqueles bolinhos recheados, é pro Pedro levar pra escola, não pra ele lanchar. Vai ter festinha na escola, aí eles pediram uma caixa fechada assim. Aí vem com 15. Aí eu fui e peguei essa caixinha aqui, que vem com 15, pra ele levar. Peguei um oscilão pro Miguel. Comprei esse copinho aqui pro Miguel, ó. Pra poder eu tirar a mamadeira dele e ele começar a beber no copo. Depois eu vou comprar mais um. A princípio eu vou comprar esse pra ele mamar a leite, depois eu vou comprar um pra ele beber água. Eu comprei um pra poder ver como é que vai ser. Porque eu já tô afim de tirar a mamadeira dele, gente, que o menino já tá crescendo, né? É bom tomar no copo. É bom pro desenvolvimento, pra fala, pra tudo. Aí vamos ver se ele vai se habituar. Por isso eu peguei só umzinho. E quando eu comprar o de água, eu compro o menor. Esse aqui vai ser mais pra tomar leite mesmo. Aí peguei esse milho pra fazer um bolinho que o Guilherme pediu. Esse leite de coco pra fazer uma receitinha. E esse suco aqui é pro Pedro também levar pra escola, que também pediram. Vai ser festinha do dia das crianças, gente. Aí pediram pra levar. Peguei feijão, porque eu comprei feijão, como vocês viram, mais meu feijão. Já só tem dois ali dentro, mas são os dois que eu vou cozinhar amanhã. Porque já acabou meu feijão congelado, então eu vou cozinhar mais os dois quilos que estão ali. E aí fui e peguei mais dois quilos de feijão no mercado. Peguei quatro leites pro senhor Miguel. Ainda tem ali também, mas eu peguei pra não acabar. Porque é pra ficar aí até o dia do Guilherme receber. Peguei mais quatro biscoitinhos de maisena. Olha o Miguel aqui. Peguei quatro biscoitinhos de maisena pra inteirar os que tem aqui. E peguei, acho que deixa eu ver, três, seis. Peguei sete leites líquidos. Peguei esse semi-desnatado, né? Ó. Tava mais barato, tava R$3,80. Porque o integral tava R$4. Eu não esquento, eu tomo semi-desnatado sem problema e o Guilherme também. E também pegamos uma cartela de ovos que tava R$11,70. Porque tá sempre estando R$15 aqui onde a gente mora e a gente pegou lá. Então foi isso. O leitinho do Miguel tava R$10,50. O feijão tava R$6,20. Esse biscoitinho tá R$2,25. Esse aqui R$1,50. Tava R$6,70 o mocilão. Esse aqui eu paguei R$13,00. R$3,80. Tava R$2,50. E esse aqui foi R$3,50. E a caixinha de bolo deu R$13,00 no total. Que às vezes vocês me perguntam o valor da unidade, né? Foi mais ou menos esses valorzinhos que eu falei pra vocês. E agora, ó. Vou dar banho nessa criança que tá super e mega suada. Olha isso. A cara do suor. A fotinha, gente. 3x4 do Pedro. Olha como ficou linda. Olha isso. Ele deu até um sorrisinho, gente. Olha como ficou bonita. O moço tirou duas fotos e essa ficou bem boa. Olha. Ficou bem bonitinho. Achei uma coisa mais fofa essa fotinha dele, gente. Vocês gostaram? Ficou bem bonitinha. Vai ser pro passe dele pra gente colocar. E pra escola no que vem se pedir também, né? Porque eu não tinha mais foto dele. Achei que ficou bem lindo, gente. Eu sei que vocês vão me perguntar quanto deu lá no mercado, ó. Deu 185 e 84. Bem carinho, né, gente? Deu esse valor. As fotinhas que a gente comprou. E aí, ó. Quem quiser olhar os preços, ó. Falei mais ou menos o valor. Mas eu só paro aqui o vídeo na tela. Vocês vão ver o preço de cada coisa, ó. E aí, ó. E como eu não paro, olha aqui o Miguelzinho aqui. Tá mamando. Já tomou seu banhinho. Olha que lindinho. Tá mamando a dedeirinha dele. O copinho ainda tá ali pra eu lavar, gente, ó. Que eu mostrei pra vocês. Mas aí eu não lavei ainda. Por isso eu não botei ainda pra ele. Amanhã eu vou colocar pra ele. Vou fazer um bolinho de milho. E já tem receita aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo desse bolo de milho. Porque ele é feito com lata de milho, gente. Mas tem receita aqui no canal. É bem antigo. Esse vídeo foi bem no início do canal. E é bem simplesinho. Bem simplesinho mesmo, ó. Usa poucas coisas. Vai. Lata de milho. Fubá. Óleo. Ovos. Açúcar. E leite. A margarina é pra untar a forma. E aqui também tem farinha de trigo pra untar a forma. Só isso. E ele é no liquidificador. Já vocês conferiram aqui o que eu fazendo. Mas eu vou deixar o link aqui. Quem quiser aprender esse bolinho, vai lá no link que vai tá aí na descrição. E eu vou estrear hoje a minha forminha pequena, né, gente. Porque esse bolo, ele é um bolo pequeno. E antes eu fazia na minha forma grande, né. E ele ficava pequeno nela. Mas aqui, ó. Essa aqui ela é bem altinha. Mas ela é pequena, ó. Ela é menor um pouco... Menor não. Maior um pouquinho que minha mão. Ó. Ela é bem fofinha. Achei ela bem bonitinha. Por isso que eu comprei ela pra fazer bolo de chocolate também. Que a gente faz sempre a receita reduzida. Porque senão a gente enjoa. A gente não é tão fã de comer bolo de chocolate. Mas quando a gente faz, a gente gosta. Mas a gente gosta de comer pouco, né. E olha quem tá cochilando. Terminando de mamar uma madeira. Aí eu vou ver se eu tiro ele dali e boto ele lá no quarto. Aí é pra bater o bolo, né. Vou colocar os ingredientes já dentro do liquidificador. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vocês deram um clique e essa criança já acordou. Ele cochilou, gente. Ele dormiu, era 1h40 e acordou 2h10. Ele não dorme muito, não. Mas dei tempo que ele dormiu, eu lavei toda a louça que eu fiz, ó. O bolo, né, Miguel? Está ali comendo uma bananinha. Estou aqui passando um cafezinho, ó. O celular está até carregando. Deixa eu tirar aqui, ó. E o bolo está aqui. Olha como ficou bonito. Está quase pronto, ó. E o Guilherme está aqui, né, Guilherme? O seu Guilherme está dormindo desde quando ele almoçou. Jogado aqui, dormindo. E Pedroca está aqui brincando, né, Pedroca? E Guilherme, ó. E Bernardo. Pedroca já está lanchando aqui, gente. E o Guilherme foi fazer umas entregas para o patrão dele. Então, ele saiu e foi fazer umas entregas. E ali, ó. Pedroca está lanchando que o Miguel já lanchou. E o bolo já está quase pronto. O bolo ficou pronto. Olha como ficou bonitinho. Depois eu vou desenformar e mostro para vocês. Bolinho pronto. E olha como ficou bonitinho. Ó, ficou bem altinho. E ainda está quentinho, gente. Olha o que chegou aqui. Olha o que chegou aqui, a vovó. Vai, Guilherme. Nossa, Guilherme está toda suada, hein? Meu Deus. Todos se queremos.